Pronto! Isso! Já foi mais bonito, né? Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso vídeo do Passageiro. Eu gostaria de agradecer a todos imensamente que estão acompanhando nossos vídeos. Se você chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal, põe o joinha aí pra gente, acompanha nos outros vídeos aí também. Sugestões de receitas, tá? De vídeos também, pode ir colocando aqui na descrição, que ao longo do tempo a gente vai aceitando os pedidos aí. Esse daqui, inclusive, é um que, olha, tem muito tempo que muitos amigos estão pedindo e a gente esperou chegar a temporada do milho, pra que nós possamos fazer um bolo de milho. Mas é um bolo de milho diferente, tem esses daí, que normalmente você pega latinha, você bate no liquidificador. Não, isso aqui nós vamos fazer bolo de milho de roça mesmo, tá? Nós vamos ralar ele, nós vamos fazer tudo na mão mesmo, tá bom? Então o que a gente vai precisar? Aqui, como eu tô mostrando pra vocês, eu tô fazendo aqui, olha, aqui nós compramos uma caixa de milho. Ó, esse daqui, vocês que estão na cidade aí, ó, vocês podem morrer de inveja, tá? Vocês vão ter que vir aqui pro interior pra vocês comerem um bolo de milho desse jeito. Você vai comprar uma caixa de milho aqui, você paga entre 15 e 20 reais, ó, de cheio, né? Então, eu vou comprar uma caixa de milho aqui, nós vamos fazer bolo, se der pra nós fazer, vamos fazer o cural. A minha sogra tá lá fazendo pamonha, então vamos lá. O que vocês vão precisar, ó, pra vocês fazerem um bolo de milho médio, tá? Não vai ficar muito grande, mas também vai dar inteiramente pra família aí se deliciar. A gente vai precisar de 12 espigas, né, de milho, de mais ou menos assim, uma média, né, umas 12 médias assim, né? 12 espigas. Vamos precisar aqui, olha, de um copo americano de óleo, tá? Óleo de soja mesmo, tá? E aí, aqui é o gosto, gente, olha. O açúcar, aqui eu tenho só um quilo de trigo, de açúcar. Porém, assim, você vai colocar o açúcar a seu gosto, tá? Você pode colocar mais de um quilo, menos de um quilo, enfim. Vai muito do seu gosto. Você vai ralar e aí a gente vai mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer, tá? E aqui também vai uma pitada de sal, que é correspondente a aproximadamente uma colher de chá, tá? De sal, pra que nós possamos dar aquela temperadinha quebrada ali e vai ficar chique. Então, olha, só pra vocês terem uma ideia, isso aqui, olha, é um ralo que eu fiz, ó. Nossa, isso daqui é um negócio bom pra cacete. Foi até um parâmetro. Isso daqui é muito bom, mas se você tiver o ralo aí mesmo, o ralo que vocês tiverem aí, tá? Esse aqui é um ralo doméstico que a gente fez, que ele fica com essa mesma folha de inox que eu tenho da minha mesa. Então, ele não enferruja, tá? Então, é interessante que vocês tenham também um ralo desse jeito. Ou até mesmo o ralo que vocês tiverem aí, tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar aqui a massa espiga, depois de... Obviamente, nós tiramos os pelinhos dela e a gente vai fazer o processo de ralar. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó, com o local possível, ó, nós vamos, ó, ralando aqui, ó, ó, desse jeitinho. Então, como a minha linda tá mostrando pra vocês, dá pra ver, amor? Tá vendo, ó? Esse caldo aqui, ó, que é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, olha, tá vendo? Então, ele vai ralando. Então, olha, aqui a gente vai, né, saindo e nos fundos, ó, vai caindo a nossa massa, né? Que seria a massa do milho. Então, nós vamos ralar aqui, ó, todos, né, os... Eu vou ralar tudo. Mas como eu tô dizendo pra vocês a receita de 12, então vocês vão ralar os 12 e vão colocar essa quantidade aqui, tá? Como eu vou ralar tudo aqui, ó, obviamente, o meu vai ficar mais. Mas quando eu acabar de ralar, eu mostro pra vocês aí como é que a gente vai fazer, tá bom? Então, agora aguenta aí e vamos lá, mão na massa. Pronto? Beleza? Bom, depois do trabalhão todinho feito, como minha linda e maravilhosa esposa tá mostrando pra vocês, Olha, deu bastante, até troquei, né, a nossa vasilha e mostrar aqui pra vocês o que que a gente fez, ó. Enquanto eu fui ralando, ó, deixa eu falar, viu, é ralar até chegar no sabogo mesmo, viu, olha, ralar, tirar tudinho. Então, olha, depois que você rala, é, obviamente, você vai puxar com a colher, ó, você vai raspar, tá todinho o sabogo. E, ó, tanto de massa que ainda, olha, ela ficaria no nosso sabogo aqui, ó, tá vendo? Então, não desperdícia nada. Enquanto o seu maridão vai ralando aí, você vai puxando aqui, ó, vai tirando do sabogo todinho. Então, a gente ralou e, olha, opa, 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 deu, a caixinha de milho que a gente comprou, deu 37 espigas exatamente. É, obviamente, quando soube essa, deixei uma meia dúzia lá pra nós cozinhar, né, que depois é gostoso do meu cozido, né. Então, o resto eu ralei tudo. Então, aqui a gente vai misturar agora, ó, todinha a nossa massa, né. Então, essa daqui foi o restante, né, que a minha linda raspou ali, né, pra tirar todinha a massa do sabogo. Então, aqui, agora, nós vamos misturar juntamente com o restante da massa. E agora, como eu disse pra vocês, olha, cada 12, né, pra cada 12 espigas, nós vamos colocar um copo americano de óleo, tá. E o açúcar é a seu gosto, tá. Porém, o sal, olha, eu vou colocar, eu coloquei aqui a quantidade pra mostrar pra vocês que a gente vai colocar mesmo uma colher de chá, tá. Essa daqui, ah, tá. É a meia colher de chá, é meia, né, amor? Meia colher de chá. Meia colher de chá de sal. Então, aqui, olha, como nós temos 36 espigas praticamente, então nós vamos colocar uma, duas e três colheres, meias, né, são meia colher, três meias colheres de chá. Nossa, que confusão. Tá, agora nós vamos colocar os três de óleo, ó, uma. Vamos pôr aqui o outro. Ah, dois. Se por algum acaso você sentir que a sua massa tá muito, muito, muito seca, aí você pode colocar mais um meio copo de óleo, mais ou menos, tá bom? Então, ó, aqui, ó, tem agora o açúcar, a gente vai colocar aqui, olha, uma quantidade. Aqui, ó, nesse potinho eu coloquei um quilo, tá. Aqui eu acredito que vai mais ou menos, como eu sou um formigão, vai mais ou menos a faixa de um quilo e meio. Porém, é obviamente que é isso aqui que nós vamos fazer, ó, tá. Tá, é com a mão mesmo que a gente vai sentir e nós vamos misturar aqui até a gente achar uma consistência que esteja ideal. Tipo, o que eu falo, a consistência é você fazer a mistura do óleo, do sal, do açúcar, né, e você sentir, né, o sabor que você queira. Então, se você vai colocando açúcar aí até o ponto que você queira, tá, que ela fique bem docinha. Então, aqui a gente vai misturar tudo e, ó, é isso aqui, ó, tá bom? Pronto, aí, ó, tá vendo? Aí, agora, a gente já misturou a quantidade exata, depois de muitos, hum, que delícia, que maravilha, que tá docinho. Aí, no gosto da minha linha, tá muito doce, mas pra mim tá ótimo, porque eu sou um formigão. Então, olha, eu já fui um quilo de açúcar e mais, eu coloquei mais um quilo aqui, olha, então, aproximadamente mesmo um quilo e trezentos, um quilo e quatrocentos, né. Então, eu já deixei uma forma aqui, ó, vou pra cá, coloquei aqui uma forma, porém, eu acredito que vai, lógico, as duas, né, porque eu deixei montado as duas. E é interessante também que você não deixe o seu bolo muito grosso, tá? Então, agora aqui a gente vai, simplesmente, vamos colocar. Opa, espirra, espirra, espirra. Isso. E vamos dar aquela alinhadinha. Ó, nosso bolo, ele já não vai ficar muito. E a minha linda já falou que tá bom, então tá bom. Eu acho. Eu acho. Não vou deixar muito grosso, eu também não gosto de bolo muito grossão, não, porque assim também, ele ficando mais, um pouquinho mais fino, ele cozinha até melhor também, né, ele assa melhor. Ó, então. Nossa, deu dois bolões, chique. Aí, ó, aqui. Então, agora aqui a gente dá aquela alinhadinha. Ó. Então, gente, ó, esse é o verdadeiro, maravilhoso bolo de milho de roça, tá? Aqui não vai fumar, aqui não vai leite, não vai ovo, não vai nada. Só vai mesmo com milho, um pouquinho do sal, óleo e açúcar, só. Agora a gente vai levar ele ao forno, numa temperatura entre 180 graus, tá? Não pode ser muito quente, não. Tem que deixar entre 160, 180, deixar ele assar devagarzinho, aproximadamente, uns 40, de 40 minutos a uma hora. Depende também muito do seu forno, tá bom? Então, agora aqui a gente vai assar e depois já mostro pra vocês o resultado final, tá bom? Aguenta aí, tá acabando. Pronto, já é. Aí o Gabriel já mostrou como tá lindo, né? O cheiro aqui não tem nem o que dizer pra vocês, olha. Eu mais ou menos aqui arrumei, até porque já tava com briga aqui já, né? Uma forma já foi quase, mas... Não é, não. É que, ó, demorou mais ou menos a forma, na faixa de uma hora e meia mesmo, tá? Pra gente assar. Até porque eu também deixei no forno baixinho, né? Entre 160, 180 graus, pra ele não assar demais. Então ele cozinha e a sua ficou maravilhoso, olha. Então, agora pra saber se tá bom, né, minha flor? Vem cá, por favor, minha querida. Então, ó, seu pratinho, seu garpinho e vou deixar à sua disposição aqui, ó. Vem como você quer. Fica à vontade. Ih, tá bem quentinho ainda. Dá aí. Delícia? Esse é o puro. Vou te ver. Esse é o puro creme do milho. Delícia. Maravilhoso. Que bom, meu irmão. Que bom, que bom. Dá um pouquinho de trabalho, né? A gente tem o que dizer. Obviamente, tudo que a gente vai fazer que dá trabalho, é lógico, que fica com certeza maravilhoso. É óbvio que a gente não tem nem o que dizer, porque a própria forma de fazer mesmo, vocês viram, dá um pouquinho de trabalho sim, mas você vê que é um negócio que fica maravilhoso. Então, olha, tem um pouquinho de trabalho aí, tá? Não precisa misturar mais nada, não. Fubáceas, coisinhas. Então, você vai comer o creme, o puro creme do milho. Aí, gente, eu gostaria de agradecer a todos aí que acompanharam nossos vídeos. Você que chegou agora, olha, se inscreve no nosso canal, põe joinha aí pra gente. Acompanha nossas outras receitas também. Sugestões de vídeo, pode colocar aqui, que ao longo do tempo a gente vai atendendo a todos. A gente passa a postila também, se vocês interessarem, uma forma de vocês ajudarem a gente e a gente ajudar vocês. Gente, eu quero muito obrigado. Continue passando adiante e até a próxima. Tchau.